Muito boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Conjunturas, desta vez com a presença do professor Pedro Calafate da Universidade de Lisboa, a quem desde já agradeço em nome do PPG Filosofia e da Escola de Humanidades da PUC, bem como da editora Fundação Fênix, ter aceitado o convite para estar hoje aqui connosco. O professor Pedro Calafate é professor catedrático do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desenvolvendo a sua pesquisa na área do pensamento filosófico português e ibero-americano da época moderna, que inclui o Renascimento, o Barroco e o Iluminismo. Nos últimos cinco anos foi co-diretor da edição da obra completa do Padre António Vieira, a qual é constituída por 30 volumes, publicados entre 2013 e 2017 pela Loyola, aqui no Brasil, e pelo Circo de Leitores, em Portugal. Dirigiu também a publicação dos três volumes da obra A Escola Ibérica da Paz, nas Universidades de Coimbra e Évora, publicados pela Editora Almedina entre 2015 e 2020, um projeto cujo propósito tem sido resgatar manuscritos latinos inéditos sobre a construção do iugentium, ou seja, o direito de agentes universal. O terceiro volume desta obra acabou de ser publicado sob o título Da Restituição sobre a Propriedade e a Origem do Poder Civil. Atualmente coordena um projeto visando a publicação dos manuscritos dos professores das Universidades Renascentistas de Coimbra e Évora sobre os princípios que deverão presidir à convivência pacífica entre cristãos, muçulmanos, judeus e gentios. O professor Pedro Calafato vem hoje conversar um pouco connosco, com base numa palestra intitulada Direitos Naturais e Originários dos Povos Indígenas, na Doutrinação Ibérica do Renascimento, Desenvolvimento Histórico e Vigência Atual. Professor, mais uma vez agradecemos a sua gentileza e disponibilidade. Tenha a palavra. Convém que diga que só me avisou para eu estar aqui há dois dias, de maneira que eu não preparei nada e tem que haver aqui um certo tatear do terreno, mas vou tentar ser, enfim, não aborrecer aqueles que agradeço a presença de todos. Tenho muito gosto em ver o Nuno Castanheira, que temos a mesma pronúncia do português, o Nuno também lembro da Universidade de Lisboa e todos os colegas e amigos que estão neste espaço, enfim, comum. O que eu, enfim, o Nuno já apresentou o título, pretendia falar um pouco sobre problemas de direitos, direitos humanos e sobretudo relativamente àquela fase final do currículo que o Nuno leu, uma vez que tenho estado a fazer projetos tentando resgatar as lições dos professores da Escolástica e da Segunda Escolástica no Renascimento em Portugal e em diálogo com a Universidade de Salamanca, no Estado de Salamanca, Coimbra e Évora. Não havia fronteiras. Aliás, como sabemos, a Escolástica é uma filosofia de colaboração entre filósofos e havia toda uma troca em torno dos comentários, sobretudo das obras, da obra de São Tomás da Quino e das várias questões da Suma Teológica. O propósito dos autores que escreveram os textos que eu vos queria falar situam-se no plano do direito natural e, a partir do direito natural, erguer um direito das gentes, um direito onde se encontra a experiência compartida ou compartilhada dos povos, definindo princípios dotados de crescente universalidade que regem as relações entre as comunidades e os estados emergentes. E, portanto, direito natural, direito das gentes. A relação entre estes dois direitos não era unívoco entre todos estes autores. A relação entre direito das gentes e direito natural em Vitória não é exata. Francisco de Vitória, professor de Salamâncada, sobretudo da década de 30 do século XVI, não é igual à relação que Francisco Soares, professor em Coimbra, no final do século XVI, início do XVII, estabelecerá. Mas as diferenças não são assim tão abissais que nos obriguem aqui a estar sempre a pormenorizar a questão. E, no âmbito da construção destes princípios cada vez mais universais, em harmonia com um direito mais substancial, que é, esse sim, um direito universal, que é um direito natural, é muito interessante seguir a construção da ideia de universalidade. A ideia de comunidade universal. Uma comunidade universal onde, por definição, se integram todos os povos. Não é uma ideia totalmente nova, desde os estoicos, enfim, um dos autores muito presente neste esforço será Cícero, mas outro será também São Paulo, um dos inventores ou dos construtores do universalismo. Mas sucede que no século XVI, dada a experiência conjuntura, já agora, dos povos ibéricos, Portugal e Espanha, que tinha a ver com uma expansão ultramarina, com o contacto com povos cuja existência se desconhecia, e, portanto, há aqui uma experiência de uma alteridade radical, aí coloca-se exatamente a questão de qual é o conteúdo dessa universalidade do ponto de vista humano, qual é o conteúdo da comunidade universal. Ou seja, estes povos com quem estamos a contactar pela primeira vez, pertencem ou não ao género humano. A unidade do género humano, qual é a fronteira da unidade, desta unidade. E esse é um problema que se colocou naturalmente. E é interessante verificar que nunca, e a que autores me refiro eu, naturalmente um dos fundadores, Francisco de Vitória e Domingo de Soto, na Universidade de Salamanca, na primeira, a partir dos anos 30 do século XVI, depois uma segunda geração em Salamanca, onde participam Juan de la Penha e Mel Chorcano, muitos deles discípulos de Francisco de Vitória, e em Coimbra nós temos, na década de 30, 40, também Martim da Spilcueta, em Évora Luís de Molina, também em Évora Fernando Pérez, em Coimbra António de São Domingos, portanto são autores, são clérigos, a maior parte são jesuítas, António de São Domingos é um autor que não tem nenhum texto publicado, nós estamos a publicar agora os textos dele, tem toda a sua obra manuscrita, como se era dominicano, a Spilcueta, enfim, pertencia a outra congregação, e, portanto, Pedro Simões, jesuíta também. O que há a verificar e que é transversal a estes autores todos é a tese da unidade natural do género humano. Todos os homens possuem a mesma natureza, essa natureza que é criada por Deus e que, portanto, é comum e determina essa unidade natural. Logo, aí temos a afirmação fundamental de que o próprio problema do racismo, que depois veio a crescer no século XVIII e no século XIX, poderíamos dizer que em relação a estes autores houve uma clara involução, houve um claro retrocesso a respeito do problema da relação entre as raças, o próprio conceito de raça não era muito utilizado nesta época, o que se utilizava era o conceito bíblico de geração, tinha a ver com a descendência, enfim, dos inicial, que depois veio a gerar os vários povos, de acordo com o relato bíblico, mas houve uma clara evolução, dizia, a tese da unidade natural, da igualdade natural de todos os homens nunca foi posta em causa por estes autores. E quando se falava de todos os homens era num contexto bastante enriquecedor, porque já tínhamos saído do espaço europeu, já tínhamos saído do espaço do antigo Império Romano, e estávamos já no contacto com a África, com a América, enfim, com o Oriente, a questão será menos problemática, mas com a África e com a América a questão foi bastante, enfim, tensa. Eu trazia aqui alguns textos, enfim, reparsos, de um autor que é mais conhecido, vou citar aqui um pequeno texto de Las Casas, não da obra mais célebre dele, que é o breve relato da destruição das Índias, mas o De Regia Potestata, que foi publicado em Frankfurt, no meados do século XVI, porque a certa altura a obra de Las Casas viu a sua publicação proibida, mas os alemães fizeram questão, uma edição latina, mas repare-se nesta afirmação, que poderia ser partilhada por todos estes autores, desta corrente escolástica. Sendo todos os homens iguais por natureza, Deus a nenhum fez servo, mas concedeu a todos igual arbítrio. Deus não fez servo a ninguém. E aqui temos um problema, um dos grandes capítulos desta tradição escolástica humanista, de construção de direitos universais, é a negação da tese aristotélica da escravatura natural, que é um conceito, Aristóteles um pouco ambíguo, mas o que se retira da leitura de Aristóteles e o que se retirava nesta época os defensores do esclavagismo, era a ideia de que havia homens e povos naturalmente servos, naturalmente escravos, incapazes de se regerem, incapazes de se governarem, e que necessitariam, portanto, dada essa inferioridade, que não era superável, era uma deficiência natural que perduraria e que não seria superável pela via da educação, por exemplo, esses homens, esses povos, poderiam e deveriam ser colocados sobre uma tutela, sobre um regime de escravidão, idealmente para benefício próprio, mas a interpretação e o desenvolvimento histórico de uma tese destas tem uma amplitude muito grande. E é interessante verificar que a negação da tese aristotélica da escravatura natural é uma preocupação permanente. Como estes autores eram escolásticos e Aristóteles era uma figura de referência na filosofia escolástica, o aristotelismo escolástico, há uma certa vontade de interpretar o texto de Aristóteles neste sentido. O que devemos entender naquilo que Aristóteles quis dizer é a ideia de que pode haver pessoas de tal forma estranhas a uma noção de ordem que não respeitem os pactos, que não respeitem as normas, que não respeitem as leis estabelecidas e que, portanto, terão que ser submetidas a alguma ordem. Não no sentido da escravatura natural, porque são iguais a nós, mas porque violam os pactos, as leis e os princípios que regulam a convivência social entre as pessoas. Aí, sim, poderia haver uma certa... enfim, impor uma ordem, mas não uma escravatura natural, porque são iguais e, portanto, isso não implica, não justifica uma escravatura natural. Há, sim, uma escravatura legal. Essa escravatura legal tinha vários títulos que a justificavam. Eram, sobretudo, entre três e cinco, mas o mais importante era a guerra justa. O que justificava a escravatura era ser feito prisioneiro em guerra justa. E a comutação da pena de morte, enfim, pode-se traduzir numa escravatura. Esta ideia da guerra justa como título legítimo de escravatura já não se aplicava, nesta altura, nas guerras entre cristãos na Europa, porque pertencia ao direito de agentes e o direito de agentes era modificável, o que não sucedia propriamente com o direito natural. Mas, na guerra entre povos de coordenadas culturais muito distintas e de civilizações distintas, esse título poderia aplicar-se. outro título era, por exemplo, a necessidade extrema. No Brasil, enfim, um dos grandes debates que se deu no século XVI em torno deste problema foi, deu-se entre Manuel da Nóbrega e Quirício Caixa, dois jesuítas, sobre se a necessidade que justifica a escravatura deveria ser extrema ou poderia ser só grande, porque a diferença podia implicar o sofrimento, enfim, inerente de muitas milhares de pessoas. Nóbrega entendia que tinha que ser a necessidade extrema, Quirício Caixa entendia que bastaria que fosse necessidade grande. E Nóbrega chega a dizer no Brasil dificilmente se colocam situações de necessidade extrema aos povos indígenas e por isso todos aqueles que foram escravizados com base nesse título, nesse suposto título, tem que lhes ser restituída da liberdade. E aqui entra, de facto, o problema da restituição. A outra questão era, portanto, a condenação em função de um crime cometido à luz do direito, enfim, alguém que é condenado por um crime cometido e, enfim, é condenado à escravatura. Outro título que estes autores abordavam e que se aplicavam, consideravam poder aplicar-se no Brasil quando determinadas pessoas tivessem presas nas guerras entre tribos e grupos indígenas e tivessem presos para serem comidos no âmbito da antropofagia e aí poderiam os cristãos intervir no sentido de impedir essa, a sua morte e colocá-los ao serviço de quem os liberta durante cinco anos, etc. Mas esse título também era muito contestado na medida em que essa intervenção deveria dar-se no domínio da caridade e não no domínio de algo que supõe um pagamento em relação àquela caridade aqui no sentido exato de caridade é amor ao próximo, não é caridade no sentido de esmola ou de algo assim. E eu atrevo-me aqui a ler-vos também um pequeno texto que, por ser inédito e saiu, foi publicado há três dias, de António de São Domingos e na informalidade que foi anunciada inicialmente quando, nas suas lições sobre a restituição, o professor António de São Domingos põe em causa a legitimidade da escravatura dos negros em África, tal como os portugueses, conduzida pelos comerciantes portugueses que compravam escravos em África, que eram vendidos muitas vezes pelos africanos, outras... E António de São Domingos na sua cátedra de Coimbra, no século XVI, reparem o que ele diz. É um dos textos fortes e como acaba de ser publicado, vou lê-lo aqui. Estava manuscrito. É injusto, por exemplo, que possam ser cativos os etíopes. Etíopes é a designação genérica que se dá aos africanos. ou porque se comem uns aos outros ou porque cometem outros pecados por natureza, que eram os argumentos utilizados, os crimes contra a natureza. Este título não é justo para se desmover guerra e ainda que eles merecessem que se desmovesse guerra por causa dos pecados, nem por isso os cristãos têm sobre eles jurisdição alguma e nem eles em isso nos fazem injustiça alguma. Quer dizer, os europeus não têm jurisdição nenhuma sobre estes povos e eles não nos fazem nenhuma injustiça nestas suas práticas, nestas suas culturas que justifiquem uma guerra. Nem tão pouco pode alegar-se outro título a ser para eles serem feitos cativos porque assim receberiam a fé católica e segundo porque viveriam mais civilmente isso continua o texto a afirmação de São Paulo não cumpre fazer o mal para que provenha o bem ou seja não cumpre escravizar para que provenha o bem da evangelização. Convém dizer que estamos a falar de autores católicos e temos que aqui fazer uma viagem no tempo não cometer resistir ao anacronismo são autores homens de igreja são clérigos são católicos têm uma opção pela verdade essa verdade identifica-se com o cristianismo é a partir desse contexto de verdade que eles pensam o mundo mas procuram dentro desse espaço e foi essa contribuição que nos deram criar uma relação humanista não próprio não também devo dizer às vezes as pessoas desiludem-se enfim mas não propuseram a saída da América não propuseram o fim do que depois se veio a chamar o colonialismo não propuserem acabar com o império pois não não propuseram penso que seria impossível propor procuraram melhorar procuraram endireitar um pouco aquilo que estava torto procuraram procuraram definir um espaço de direitos comuns na presença e no contacto dos europeus na América e em África os direitos que os europeus têm são os mesmos direitos que têm os africanos e os direitos que os europeus têm são os mesmos direitos que têm os povos indígenas da América ou seja na parte do Brasil seja na parte enfim onde estavam os espanhóis portanto este é um aspecto muito muito importante que a negação da escravatura natural e a admissão estrita da escravatura legal por exemplo quando se diz bom mas aqueles escravos negros foram feitos presos em guerras justas entre eles e eles depois vêm nos vender esses prisioneiros às costas aos mercadores portugueses porque era essa uma situação muito frequente o que estes por exemplo Luís de Molina diz em Évora Fernando Pérez também professor em Évora vice-reitor da Universidade de Évora no Renascimento diz mas como é que nós sabemos que esses homens foram feitos prisioneiros em guerra justa quem é que inquiriu a justiça daquela guerra entre aquelas comunidades africanas não será mais não será mais verosímil mais legítimo pensar que aquelas guerras não foram submetidas a critérios de verificação da justiça e da ética e do direito do direito bélico porque devemos nós pensar que aqueles povos na sua rudeza enfim para o cristianismo há uma linearidade histórica não estamos a falar de autores relativistas e portanto fala-se na rudeza de certos povos na rudeza de certas culturas isso não estamos a falar em autores relativistas mas nesse contexto é muito difícil nós estarmos seguros de que aquela guerra era justa e portanto o mais provável é que aqueles que foram feitos presos nessas guerras e foram feitos prisioneiros desculpem e vendidos aos portugueses foram no injustamente entra então aí o problema da restituição da liberdade este conceito era fundamental na relação entre europeus americanos enfim e africanos e portanto temos aqui nesta igualdade natural um primeiro suporte para a construção de uma comunidade universal de povos que é extensível ao conjunto dos homens conhecidos naquela época por exemplo as diferenças de cor é muito interessante Buffon no século XVIII nas suas investigações fundadoras da antropologia e da antropologia natural positiva entendia algo que já era defendido por estes autores que a cor poderia ter a ver com as regiões geográficas onde se nasceu por exemplo o padre António Vieira dizia que citava um texto que a mulher de Moisés sendo etiopisa a cor da sua pele tinha a ver com o facto de ter nascido mais perto do sol e as senhoras de Israel eram mais brancas porque nasceram mais longe do sol e a mulher de Moisés perguntava se há alguma legitimidade em me desprezarem a mim porque eu sou preta e vós sois brancas não isso tem a ver com o facto de eu nascer mais perto do sol o próprio Vieira voltava a dizer aos portugueses aos colonos portugueses aos que estavam no Brasil se vocês acham que o problema da cor justifica a escravatura lembrai-vos que nós portugueses somos tão negros em relação aos povos do norte da Europa enfim da Lapónia ou aos povos das regiões que hoje são a Suécia e a Noruega como são estes aqui em relação a nós e como a vida é um jogo e estamos sentados numa mesa redonda tal qual a redondeza da terra podemos nas mesas redondas não há lugares marcados e quem hoje está sentado no lugar do escravo pode estar no lugar do Senhor e vice-versa e a ideia dele é portanto quem escravizar será escravizado a partir desta portanto negação da escravatura natural tem-se nestes autores a construção de uma tese muito importante que é a igualdade natural das soberanias digo natural quem o falou muito é uma tese comum vou citar por exemplo a afirmação de Soares Soares era muito conciso era um filósofo e jurista metafísico mas a sua formação escolástica e jurídica dava-lhe muita clareza ao discurso e dizia assim se a memória não me vai falhar que o poder dos príncipes pagãos não é de menor nem distinta natureza do poder dos príncipes cristãos não é de menor nem distinta natureza do poder dos príncipes cristãos ou seja tem a mesma natureza isto dizia ele em Coimbra nas suas lições que publicou sobre as leis de Elégibus sobre as leis em 1613 e voltava a dizer tudo o que eu vos expliquei para os seus alunos tudo o que eu vos expliquei até agora sobre o poder natural que têm os homens para editar leis civis é igualmente válido para todos os pagãos e infiéis étnicos et infidelis todos os pagãos e infiéis é igualmente válido portanto se o poder dos príncipes pagãos não é de menor nem distinta natureza do poder dos príncipes cristãos ele está do ponto de vista da natureza racional aqui quando se fala de natureza é da natureza é da razão natural da razão com que todos os homens nascem e que têm inscrita em si um conteúdo esse conteúdo é a lei natural que para estes autores lhe é conferido por Deus o conteúdo da lei natural permite aos homens distinguirem o bem do mal permite aos homens regerem-se enfim e permite aos homens realizarem a sua natureza social que é daquilo que estamos agora a falar do problema da soberania se os poderes são iguais então todas as soberanias são legítimas e como nasce o poder civil como se constituem as soberanias qual é a natureza do poder civil qual é a natureza da soberania que rege as comunidades formadas ao longo em África na América na China no Oriente por exemplo Martín de Spilqueta professor em Coimbra em 1900 1530 40 por volta dos anos 40 agora na Assembleia Magna da Universidade de Coimbra fez uma relectio relectio era retomar as lições que tinha dado ao longo do ano e nessa relectio chama-se relectio senovit que era um comentário um texto do Papa Inocêncio III a Spilqueta a Spilqueta diz assim este texto é riquíssimo quando um povo não tem a luz de um imperador ele é para si a sua própria luz quando um povo não tem guia ou chefe ele é para si o seu próprio chefe e guia e podemos nós portugueses encontrar por esse mundo fora ou espanhóis porque o Spilqueta era do reino de Navarra na altura a Espanha ainda hoje diríamos que era um autor espanhol mas era do reino de Navarra e era professor em Coimbra dizia podemos nós portugueses espanhóis encontrar por esse mundo fora povos que parecem carecer completamente de jurisdição mas na verdade não carecem completamente carecem é do seu uso porque eles não carecem ou seja eles têm-na constitutivamente o que é que isto quer dizer era uma tese de São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino explicava que todas as entidades dotadas de fim próprio deveriam possuir as capacidades necessárias para atingir esse fim como a comunidade é uma entidade transpessoal dotada de fim próprio o fim próprio da comunidade era o bem comum então devia ter íncita devia ter constitutivamente as faculdades necessárias para atingir o bem comum essas faculdades eram aquelas que nós depois traduzimos no conceito de poder civil poder temporal poder laico assim designavam estes autores Soares dirá portanto que o Molina basta que os homens se reúnam em comunidade para que por natureza nasça o poder do conjunto da república para dirigir as várias partes que a componhem no sentido da governo administração da justiça e do castigo Soares dirá que a democracia é a primeira forma e mais natural do governo tem uma concepção democrática do poder civil quanto à sua origem não democrática no sentido liberal do termo mas quanto à origem porque Deus confere o poder a toda a comunidade como é que Deus confere o poder a toda a comunidade não confere um só porque senão tínhamos a monarquia não confere um senado porque senão teríamos uma aristocracia confere ao conjunto dos homens como porque explicava Soares quem dá a natureza de uma coisa dá aquilo que dela se segue e como Deus dá ao homem uma natureza social e o homem não pode viver socialmente sem um poder civil que reja a comunidade então é nesse sentido que Deus dá o poder ao conjunto da comunidade e todas as comunidades aqui o problema não tem a ver com a fé não tem a ver com religião não tem a ver com coordenadas geográficas não tem a ver com tradições culturais qualquer comunidade os homens podem reunir-se e na medida em que constituem uma comunidade nasce por direito natural o poder do conjunto da comunidade enfim que depois e portanto há uma emergência democrática do poder sucede que estes autores não eram republicanos eram monárquicos consideravam como Aristóteles e São Tomás que a monarquia era a forma mais perfeita de governo mas a democracia era a mais originária e os povos podem entender na sua liberdade natural cá está governar-se ou por uma forma democrática ou aristocrática ou monárquica ou mista muitas vezes as formas mistas de governo e aqui temos a afirmação então de um princípio contratual quer dizer as comunidades depois ou transfer transfer ou concede se entender o poder a um senado ou a uma pessoa instituindo uma monarquia mas e por instante estabelece-se aqui um contrato do qual nasce um conceito muito importante que é o direito de resistência ativa o direito de resistência ativa surge exatamente desta natureza de pacto entre a comunidade e aquele a quem a comunidade transfere ou concede o poder porque há obrigações mútuas não será como em Hobbes mais tarde há obrigações mútuas não sendo cumprida a obrigação daquela quem se transmite o poder de forma grave persistente e penosa a comunidade tem o direito de avocar a soberania de avocar o poder como se explicavam os escolásticos com o conceito aristotélico a comunidade concede o poder em acto mas conserva em hábito em hábito e o hábito é uma disposição para agir e portanto é uma faculdade que entre a dinâmica da potência e do ato o hábito é mais que a potência é uma algo é uma faculdade que já está uma disposição para agir já está equipada com uma capacidade de agir e portanto em função disso a comunidade pode avocar a soberania e pode resistir e portanto a natureza do poder é contratual e assim também se falava na relação entre portugueses e espanhóis quer dizer poderá haver uma 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 dominação política europeia na América ou em África mas tem que resultar ou de guerra justa e aí tem que se avaliar se a guerra foi ou não justa em geral não era ou então de um pacto um pacto livre mas um pacto consciente porque se não for consciente não tem validade jurídica um pacto claramente afirmado e aqui temos então a ideia de que as soberanias indígenas são legítimas qualquer soberania é legítima porque tem a mesma natureza como estes autores eram dizia eu membros da igreja católica romana entendiam no entanto que o poder dos príncipes cristãos era mais perfeito que o poder dos príncipes pagãos recorrendo a uma tese que São Tomás de Aquino enfim também referia que a graça não contraria a natureza mas aperfeiçoa e portanto o poder da igreja não contrariando a natureza do poder civil pode aperfeiçoar no entanto estes autores não eram teocratas não eram hierocratas no entanto agora aqui na distinção porque entendiam que o Papa não era senhor do poder civil do poder temporal apenas do poder espiritual mas poderia aconselhar poderia orientar espiritualmente em função ora bem esta esta unidade e portanto esta igualdade natural do poder este direito de autodeterminação penso que não corro grande risco dizer um disparate e utilizar este conceito mais atual o direito da autodeterminação das comunidades era reconhecido em qualquer coordenada geográfica civilizacional qualquer tradição religiosa porque a religião não tem a ver em linguagem moderna diríamos a religião não tem a ver com a política claro essa distinção era feita com cuidado e com muita clareza são esses textos que agora estou a tentar reunir também num volume o comentário à questão 10 de São Tomás de Aquino 2ª 2ª sobre a fé a relação entre cristãos judeus muçulmanos gentios gentios era a designação que se dava tradicionalmente àqueles que não eram cristãos mas aqui aplicava-se aos povos da África e da América eu não sei já estou ou Nuno diga-me que já estou tenho que me aproximar a conceito de propriedade já há só mais 5 minutos conceito de propriedade porque era aqui que íamos direitos naturais e originais como se concebe a origem da propriedade nesta altura nestes escolásticos começaria por dizer como não se concebe e aqui escolhia o caso de Locke o 2º Tratado do Governo John Locke entendia que Locke tinha interesses na América do Norte também convém sublinhar isso tinha relações comerciais enfim investimentos era um homem muito polifacetado de John Locke e no 2º Tratado do Governo John Locke explica que a propriedade é de direito natural para os autores escolásticos a propriedade não é de direito natural embora não esteja não seja contrária ao direito natural o que é que Locke queria dizer a propriedade depende do trabalho industrioso e racional eu sou senhor dos meus atos o meu trabalho é um ato meu o resultado do meu trabalho é incorporado aquilo que é meu mas Locke qualificava o trabalho é um trabalho industrioso e racional quer dizer a natureza Deus não criou a natureza para andar a peregrinar ou para andar a caçar ou para andar a pescar enfim tudo situações que se aplicavam a culturas diferentes da europeia e sobretudo enfim daquele país que realizou a revolução industrial e que criou essas sociedades tão ricas enfim do norte da Europa portanto havia uma relação em Locke entre propriedade e personalidade se o trabalho não é exercido de forma industriosa e racional então essa pessoa não tem direito à propriedade sucede que os índios da América do Norte não trabalhavam a terra industriosa e racionalmente sucede então que Locke entendia que os verdadeiros proprietários da terra na América eram os colonos ingleses porque trabalhavam de acordo com o modelo de racionalidade que tinham levado da Europa para a América e portanto inclusive no caso do direito de resistência os colonos ingleses tinham direito a resistir aos ataques dos povos da América do Norte no sentido de desalojarem esses colonos da terra que eles consideravam sua e legitimamente do ponto de vista de Locke no caso escolástico é diferente Francisco de Vitória por exemplo na Célula Relecta da Índia sobre o texto sobre os índios diz que eu vou começar por analisar o título que é o de saber se os povos da América são legítimos senhores dos seus bens e diz o seguinte bom eu não mas não vou tratar agora muito do conceito de propriedade porque já tratei dele noutro texto que era a Relecta sobre a restituição que agora acabei de publicar neste terceiro volume da Escola Ibérica da Paz que não tinha ainda sido traduzido o que é que diz Locke o que é que diz Vitória e o que é que dizem estes autores que em geral são discípulos de Vitória entendem o seguinte é a tese do domínio comum Deus não dividiu a propriedade Deus deu a natureza em comum aos homens tudo é vosso tudo é vosso é a tese do e portanto os homens havia uma 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 comum da natureza e da terra simplesmente se todos somos proprietários da terra nós podemos decidir a certa altura dividir essa dividir se eu sou se todos somos proprietários de uma mesa à volta da qual estivermos podemos decidir é melhor dividir ou aquinhoarmos esta mesa porquê? por uma exigência da razão e qual era a exigência da razão que tradicionalmente se colocava a estes autores para justificarem a divisão era a queda o pecado não é? era o pecado não propriamente por ser um problema um aspecto religioso porque a religião não tem a ver com o direito à propriedade mas sim com o facto de o pecado fragilizar uma das virtudes cardeais muito importante nestas coisas que era a virtude da temperança e portanto fragilizava também a justiça aqueles os mais fortes apoderar-se iam em detrimento dos mais fracos de maior quantidade de terra gerar-se iam desequilíbrio de fracos e fortes e não haveria possibilidade de garantir a harmonia e a paz na sociedade dos homens e portanto dá-se uma exigência da razão por uma exigência da razão os homens entendem que é preferível e portanto tem a legitimidade para dividir a terra tu ocupas essa parte há um texto bíblico que é no Génesis quando Moisés sobe a um monte Moisés ou Abraão agora a memória está-me a falhar sobe com Lot e diz eis aqui a vista de toda a terra rogo-te que não haja querela entre nós se for pela direita eu vou pela esquerda e se for pela esquerda eu irei pela direita mas rogo-te que não haja querela entre nós para não haver querela há um acordo portanto a propriedade nasce de um acordo entre os homens simplesmente esse acordo não poderia ser formalizado entre o conjunto dos homens do mundo então que acordo é esse? Vitória resolviu o problema assim é um acordo virtual eu reconheço como se for pela esquerda eu vou pela direita é a ocupação e portanto é um direito o direito à propriedade resulta nasce do direito natural comum o direito por natureza tudo é comum mas estes autores faziam uma divisão no direito natural uma coisa é o direito natural perceptivo e outra é o direito natural permissivo perceptivo perceitua ou seja permissivo permite ou concede o direito natural por natureza as coisas são comuns mas o direito natural não perceitua ou não proíbe que se possam dividir concede essa divisão permite essa divisão e portanto nesse sentido se poderá dizer que para estes escolásticos a propriedade é de direito natural permissivo concessivo ou negativo havia estas três designações mas o direito natural não diz o que é aquilo com que cada um fica o direito que diz aquilo que cada um fica é o jus gentium é o direito da gente e portanto a propriedade tem uma origem no direito natural é um direito natural daí eu falar enfim e originário originário porque se refere ao princípio no princípio foi assim os homens entenderam virtualmente dividir e foi por ocupação e portanto quem tem a sede um positivo aqueles que estão lá naquele lugar são senhores naturais e originários daquele lugar e por isso qualquer povo qualquer homem e aqui os escolásticos também é interessante porque havia a ideia da propriedade comum da propriedade comunitária não era apenas a propriedade individual logo falava enfim no caso dos baldios a Inglaterra mas todo liberalismo pensamento liberal pensa com mais atenção julgo eu o problema da propriedade individual mas qualquer comunidade qualquer povo qualquer pessoa em qualquer lugar da terra é estando lá é senhor natural e originário e esta propriedade natural e originária só pode ser alterada por determinados títulos e aqui entra o direito de agentes ou por vontade do proprietário ou por doação ou por venda ou por guerra justa aqui o problema da guerra justa era um problema muito importante ou por autoridade legítima do príncipe por autoridade legítima de alguém dotado de jurisdíctia ou de jurisdição e portanto não havia a ideia de que povos por serem de outras regiões geográficas ou por terem outras culturas ou por terem outras religiões não terão direito à propriedade a ideia de que a própria ideia repare-se de que um povo mais culto na concepção linear do tempo não é como se para estes homens a humanidade a história era uma espécie de currículo escolar bem ordenado e nós devemos ao cristianismo uma das coisas à concepção cristã do tempo é a linearidade que se divide em idades a propriedade média moderna contemporânea supõe uma linearidade que se universaliza povos que se dizem estes autores na sua experiência de relações internacionais é este se nós vamos aplicar a tese de que uma nação mais civilizada ou um povo mais civilizado pode entrar em guerra com um povo menos civilizado com o argumento cometem crimes contra a natureza ou isto ou qualquer coisa então não haveria paz e ordem na comunidade universal e portanto esse argumento não é válido e é interessante portanto só para terminar que este conceito de propriedade que se generaliza ao conjunto dos homens a partir daquele início legitima a propriedade dos povos de África dos povos da América dos povos do Oriente e os europeus não podem invocar títulos legítimos para não reconhecer esses direitos naturais e originários eu estou a ver aqui o Nuno Castanheira fez-me uma vez uma tradução de um trabalho que publiquei na Holanda traduziu para inglês International Journal on Minority and Group Rights onde analisava um aspecto curioso é que a partir de 1912 no Brasil o professor João Mendes Júnior professor catedrático de Direito da Universidade de São Paulo publicou um livro muito interessante três conferências que ele tinha feito em três conferências e a terceira ele fala propõe o conceito de indigenato para mostrar que de facto os indígenas do Brasil têm direito às terras que ocupam e esse direito não requer reconhecimento notarial não requer escritura pública porque é um direito natural e originário ele chamava um direito congénito e isso dava a ele o nome de a ideia do indigenato esse direito congénito que ele considerava ser reconhecido pela legislação portuguesa curiosamente não quero estar aqui mas citava o Alvará de um de abril de 1680 quando o rei de Portugal dizia que na concessão de sesmarias sesmarias é distribuir terras pelos colonos para serem cultivadas e esse Alvará é o parágrafo 40 1 de abril de 1680 diz o seguinte na concessão de sesmarias entendo que se deve reservar o direito de terceiros e por terceiros quero que se entendam os índios originários e naturais senhores destas terras das terras do Brasil reconhecia-se na legislação da coroa que os índios eram naturais e originários senhores das terras e este conceito tem a ver com aquilo que eu expliquei há pouco curiosamente e com isto enfim na constituição de 1988 a constituição federal do Brasil há um artigo que é o artigo 231 e 232 mas aqui refiro o 231 onde se diz que se reconhece aos índios direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e é interessante que está lá a ideia que se reconhece quando se reconhece quer dizer que não se outorga nem se concede nem se aquinhoa quando se reconhece estamos a referirmos a uma situação jurídica que se considera permanecer ativa e reconhece-se o que? Direitos originários o que são direitos originários? eu comprei o dicionário de termos jurídicos da Academia Brasileira de Ciências Jurídicas e não encontrei lá encontrei todos os direitos mas não encontrei este de facto direitos naturais direitos originários não consta e apercebimos que é um conceito difícil e que gera muita polémica entre os juristas porque perguntei e vi que ou se considera como o professor José Afonso da Silva que é um constitucionalista ilustre compatriota da maioria dos que me ouvem o professor José Afonso da Silva escreveu um parecer muito interessante a pedido da professora Manuela Carneiro da Cunha da Universidade de São Paulo antropóloga brasileira por causa do problema do marco temporal o problema do marco temporal que a Constituição não esclarece é saber esses direitos originários são reconhecidos nas terras que os índios ocupavam no dia 5 de outubro de 1988 quando foi aprovada a Constituição ou seja a chapa radiográfica desses direitos que se reconhecem eram as terras que estavam ocupadas naquele dia penso que era o dia 5 de outubro corrigir-me ou tem a ver com a evolução e a história do problema naturalmente que os antropólogos entendem que não pode ser esse dia terá que haver um estudo do processo de esbulho de expulsão de querelas etc o Supremo Tribunal do Brasil federal entende que não porque senão estava em causa a segurança jurídica dos possuidores de boa fé mas o professor José Afonso da Silva entende o seu parecer que direitos originários são direitos naturais e este debate é muito interessante e também no seu curso de direito constitucional positivo o professor José Afonso da Silva refere que esse reconhecimento a ideia do reconhecimento de direitos originários os textos que melhor iluminam o conteúdo desse artigo da Constituição é curiosamente a legislação portuguesa do século XVII a mesma que José o autor que há pouco citei cujo nome agora escreveu o conceito de indigenato já me vou lembrar já me vou lembrar dele considerava remeter-se a essa legislação que por sua vez radica na conceptualização escolástica do direito de propriedade enfim é uma breve sugestão de trazer para os nossos dias um debate que permanece poderia ler aqui muitos processos judiciais de disputas de terras que tenho aqui em Pernambuco enfim em São Paulo onde os juízes referem a esta tese dos direitos originários e naturais com referência à legislação dos séculos XVII que por sua vez se refere aos direitos originários e naturais que estes escolásticos referiam e pensavam em Coimbra no século XVI enfim já falei de mais muito obrigado veram um bocadinho Nuno muito obrigado professor bem interessante a sua palestra com muita muita informação mas nós normalmente fazemos colocamos as questões através do chat e depois são transmitidas pelo mediador no caso seria eu mas como temos tanta gente hoje interessada no tema e com conhecimento também no tema nós consideramos abrir os microfones e quem tiver interesse em colocar questões coloca-as diretamente e assim também interage um pouquinho mais facilmente consigo com certeza então vamos ver se o Nuno esteja atento porque às vezes não se ouve bem e se eu não está bom está bom sim fico descansado não sei se algum se alguém quer colocar alguma questão ok ok então o Álvar vai começar por favor muito obrigado boa tarde professor boa tarde primeiro agradecer pela sábia explicação na matéria do direito não direito eu não faço parte do direito mas achei interessante a colocação das ideias e aquilo que é como um processo histórico da própria questão ligada ao direito natural e ao direito civil eu tenho uma colocação e gostaria de perceber a partir do professor quando olha a questão da propriedade que tem origem natural e depois a questão demanda originalidade também que os indígenas têm sobre as suas próprias terras eu gostaria de perceber qual seria a explicação de entender como sanções justas quando por exemplo no caso que até então temos em África do do Zimbábue que o Roberto Mugabe como presidente ele exigiu as terras mas aí a Europa colocou as sanções sobre este país por ter exigido ou tirado digamos um direito de uns e retribuído digamos aos donos vamos assim dizer no sentido de que há muita polêmica sobre isso eu não sei seria esta uma sanção justa ou uma sanção injusta que a União Europeia coloca sobre o país do Zimbábue está está-me a pôr no papel de juiz de uma questão de uma questão só para a minha situação refere-se ao facto do presidente Robert Mugabe ter retirado as terras aos brancos e e portanto aí temos de facto o que é que estes autores considerariam as propostas teóricas que eles nos apresentam se eu me puser dentro dessas propostas teóricas e doutrinais como é que eu apreciaria a questão que me coloca diria o seguinte trata-se de um problema de restituição na medida em que a partilha da África na conferência de Berlim na segunda metade agora estou a ler um livro muito interessante de Mário Vargas Lhosa O Sonho do Celta sobre neste caso é o Congo não o Zimbábue quando as potências europeias se reúnem em Berlim e decidem partilhar a África com aquelas linhas retas que não tem como se não houvesse lá ninguém como se fosse res nulios nulios quer dizer res nulios res delericta quer dizer coisas abandonadas delericta eram res nulios as terras africanas eram res nulios as terras africanas eram res delericta ou seja eram res terras abandonadas não era não havia lá gente simplesmente esses direitos originários e naturais não foram respeitados aliás a relação é interessante verificar por isso dizia eu há pouco no século XIX houve uma clara involução do ponto de vista não só de práticas mas também de concepções antropológicas a Hannah Arendt num dos livros mais importantes da filosofia política do século XX as origens do totalitarismo espantava-se como é que pessoas tão eruditas tão cultas enfim aqui depende do que é que se entende por cultura eram tão profundamente racistas no século XIX o racismo era e nem eram autores necessariamente alemães tendemos a pensar que eram alemães não eram quase todos muitos eram franceses em Portugal grandes intelectuais enfim de gerações de geração de 70 Oliveira Martins Teófilo Braga eram autores que ridicamente lembro-me de Oliveira Martins dizer os ingênuos do século XVI aqueles padres que citando São Paulo julgavam como São Paulo dizia que não havia já não há judeu nem grego nem homem nem mulher nem escravo ou livre porque em Cristo ou em Deus não há acepção de pessoas assim os jesuítas enfim naquela ingenuidade humanista punham uma alma igual no branco e no índio ou no branco e no negro isto dizia Oliveira Martins que era um intelectual português de finais do século XIX nos seus textos de natureza antropológica Teófilo Braga o nosso presidente um dos nossos presidentes da república um dos primeiros entendia na sequência de um pensamento antropológico vigente na Europa que a raça branca triunfaria sobre o conjunto das raças a branquidade seria o triunfo da branquidade e aí teve a resposta de um célebre brasileiro Silvio Romero quando lhe dizia que o Brasil era estruturalmente democrático mas eu já vou à sua questão porque assim como a democracia aproxima as classes filhas da história a miscigenação aproxima as raças filhas da natureza mas Silvio Romero era do século XIX ora bem a partilha da África quem lê hoje a história dessa partilha percebe com uma máxima clareza que aquilo houve ali um ato de uma perpotência uma usurpação clara de uma noção de direito de agentes que estes autores tinham e portanto aí haveria lugar a restituição aí haveria lugar claramente a restituição nos textos que agora vim de publicar por exemplo Cosme de Magalhães que era um jesuíta português professor em Coimbra a respeito do célebre problema do ouro do ouro que os espanhóis e portugueses trouxeram e consideram isso foi um roubo e portanto tudo isso tem lugar tem que dar lugar à restituição assaltar túmulos assaltar templos minas minas de ouro sem o consentimento dos naturais daquelas terras é uma usurpação e portanto há lugar tem que haver lugar à restituição e a restituição mais se dizia a restituição é aí sim um direito natural porque na pena como não havia separação de poderes nesta altura no caso português dizia-se isso dizia o padre António Vieira na pena pode dispensar o rei como legislador na restituição não pode porque é indispensável a restituição é indispensável um juiz num tribunal ou um rei não pode dizer não enfim condena-te a dois anos mas a restituição isso depois vamos ver mais tarde não não pode ser a restituição é um ato de justiça que tem a ver com a centralidade das vítimas e nesse sentido é indispensável agora os anos a que condena à prisão ou não isso o rei é que pode lá entender ou até pode perdoar-lhe a pena mas a restituição é indispensável repare que na justiça internacional hoje cito um compatriota vosso professor António Cançá Trindade que tem sublinhado muito nos seus votos individuais tanto quando era presidente da corte interamericana de direitos humanos como atualmente na corte internacional de justiça que é um dos mais importantes tribunais das nações unidas julga carelas entre estados não é o tpi que julga pessoas mas a corte international court of justice ele sublinha muito o facto de ser comum nos tribunais internacionais privilegiar-se a violação do direito portanto e lançar para segundo plano o problema das reparações da reparação das vítimas e ele refere muito a estes autores do século XVI como uma tradição já secular já se defendia que a restituição é um aspecto que não pode ser colocado num segundo plano na justiça internacional em relação à violação do direito violação do direito mas a restituição tem que estar no mesmo plano e nas restituições coloca-se também um problema interessante porque os direitos tal como nós os herdamos da declaração dos direitos humanos enfim são direitos individuais e quando são depois bens comunitários e aí foi curioso ver a criação de bases para que se entenda também a ideia de uma propriedade não individual mas comunitária reparações às comunidades martirizadas enfim ou genocídios essas coisas mas não sei se respondi quer dizer haveria lugar a restituição seria legítima porque tanto quanto eu julgo eu não conheço bem a história do Zimbábue mas essas ocupações consigo talvez remetê-las para a partilha da África na Conferência de Berlim e aí enfim acho que foi de facto basta ler aquele capítulo como eu dizia das origens do totalitarismo da Anna Arendt é o imperialismo o imperialismo não foi 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 claro já entendi temos obrigado professor temos agora uma outra questão do colega João Jung João fica à vontade obrigado Nuno obrigado Nuno pela organização do evento também agradeço e agradeço bastante a presença do professor Pedro Calafate foi muito enriquecedora a tua exposição e a minha questão vai de encontro de certa forma ao Álvaro muito feliz de ter acabado de citar o cansado trindade que realmente é uma grande referência do direito internacional para nós do Brasil dado a sua presença na Corte Internacional de Justiça e a questão que eu tenho é o seguinte recentemente o professor Nitamar e eu nós publicamos um artigo trazendo uma questão sobre Habermas Ronit e a escola inglesa das relações internacionais discutindo algumas questões do cosmopolitismo contemporâneo e falando sobre a questão do patriotismo constitucional versus patriotismo nacional que se tem em Habermas e uma relação da filosofia política com a teoria das relações internacionais nisso mas acaba que a gente sempre esbarra numa questão daquela de um universalismo normativo contra um pluralismo normativo e quando fala sobre direito originário e essa relação com o ius gentium eu gostaria de saber de ti o que que tu acha ser necessário uma justificação normativa do ius gentium direito dos povos um direito internacional e se essa questão em que medida ela se relaciona com esse direito dos direitos originários que trouxe nessa sua exposição sim a sua questão é uma questão clássica muito pertinente e é uma questão que não vamos fechar aqui e que permanecerá seguramente seguramente em aberto a escola inglesa tem as suas posições enfim aquele autor que eu citei há pouco o seu quem está tendo a ter uma posição diferente pertence a uma minoria de juízes que valorizam muito o direito natural naturalmente como nós o direito natural nesta época que eu falei no renascimento participava numa ideia de uma ideia de Deus não é e Deus é o autor do direito natural agora não não se pode nem se pretender que é essa ideia de um Deus criador essa ideia teológica o direito já se separou muito desde costuma dizer-se que é desde Grócio mas não sei se agora me está a ouvir porque houve aqui uma quebra de está-me a ouvir? Ah sim ok permita-me só lembrar um livro excelente que foi publicado na vossa cidade em Porto Alegre chama-se Right Direito e Natureza Right and Nature é um conjunto de capítulos e há um o professor Luís Alberto de Boni escreve um capítulo aí muito interessante mostrando que não é Grócio não é legítimo atribuir a Grócio como tradicionalmente se atribui a ideia da separação entre Deus e o direito porque a frase de Grócio de que tudo o que eu disse até agora sobre o direito natural manter-se-ia válido se Deus não existisse e foi dita exatamente nos mesmos termos por Gregório de Rimini que era um filósofo professor em Rimini ali junto ao Adriático na Península Itálica no século XIV e essa frase foi citada por Soares no Delegibus e seguramente Grócio conhecia bem Soares e provavelmente retirou daí a ideia mas isto agora Deus então pertence a uma galáxia que já perdemos nesta esfera do direito o que é que poderíamos talvez invocar aqui no sentido da construção desta ideia de universalidade vou-me apoiar um pouco aqui no que diz exatamente o professor cansado Trindade quando ele diz no fundo o que se vem verificando é que as aspirações humanas tendem a ser as mesmas tendem a encontrar-se num plano de partilha quando nós vemos em Hong Kong os jovens a reclamar a democracia enfim parlamentar quando vemos em Teherão os jovens a reclamar o fim da ditadura quando vemos na Índia as mulheres a reclamarem enfim contra a fragilidade enfim em que se encontram isso são movimentos de coordenadas geográficas tão diferentes desde o Oriente desde a Índia há um encontro de aspirações humanas e esse encontro dá-se numa experiência compartilhada dos povos na partilha de experiências históricas dos povos e esse encontro vai sendo cada vez mais alargado esse conteúdo por exemplo um dos conceitos é a proposta que faço só para abrir e depois continuar um dos conceitos que me parece ajudar muito hoje neste assunto é o conceito de justcógenes que correspondam dos artigos da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados a ideia de que há normas imperativas de direito internacional que são hierarquicamente superiores às normas dispositivas inerentes às soberanias estatais e essas normas imperativas têm a ver com a ideia de obrigações erga homnes de cada um para com todos e que superam a ideia da reciprocidade quer dizer eu faço se tu fizeres não cada um tem obrigação para com todos em determinados conteúdos por exemplo não admitir tratados que permitam a pirataria ou que permitam o tráfego de seres humanos ou o tráfego de órgãos ou o genocídio ou desrespeitar as soberanias dos povos o princípio da igualdade enfim está no artigo 2 da carta das nações unidas da igualdade entre as soberanias esse aspecto portanto os escógenos e que hoje vai sendo preenchido cada vez mais sobretudo a partir do século 21 com o direito internacional dos direitos humanos e isso é uma construção que se faz com base numa aproximação e numa universalização crescente penso eu é aquilo que enfim mas o debate enfim entre relativismo entre universalismo entre localismos globalizados e e e e cosmopolitismos insurgentes não é são expressões de um professor Boaventura Sousa Santos na obra dele a gramática a gramática do tempo enfim isso é é um debate enfim que que não não é muito é inesgotável mas eu apontava essa ideia dos escógenos quer dizer que há constrói-se então num mundo como o nosso hoje em que a reivindicação dos Américas First não é a reivindicação o regresso às fronteiras a renúncia hoje o problema de toda a sustentabilidade do planeta não é que é um problema global que exige a intervenção de todos são obrigações erga-hóminas de cada um para com todos os tratados de Paris retiradas dos tratados de Paris mas há uma obrigação comum isso tem de ser feito e daí a ideia de que há cito aqui por exemplo a cláusula a célebre cláusula Martens do representante da Rússia na Conferência de Paz de Haia de 1899 no último ano do século XIX o representante da Rússia dizia e fez aprovar essa cláusula que é conhecida pelo seu nome a cláusula Martens que é enquanto normas convencionais de vocação universal não estiverem escritas e aprovadas em caso de guerra as populações civis têm que considerar sob proteção e império do direito das gentes tal como emanam das regras do direito das gentes tal como emanam de onde ele apresentava três dos costumes das nações civilizadas das leis da humanidade e dos ditames da consciência pública ditames da consciência pública o que é isso? é uma construção talvez uma opinião juris comunis em torno de princípios de regras de valores de direitos enfim que tem que ser imperiosamente preservados ditames da consciência pública talvez uma herança da antiga recta ratio dos estoicos de Cícero a reta razão que era a fonte do direito para Cícero onde estava inscrita a lei natural a mesma em Roma e a mesma em Atenas como Cícero dizia agora já não é só Roma e Atenas enfim o mundo aumentou bastante enfim assim são lucubrações para mim a uma hora já tardia para mim a uma hora já tardia que posso temos temos mais duas questões uma questão do professor Alfredo e depois uma questão do professor Roberto se quiserem colocá-las uma a seguir à outra e depois o professor pode responder às duas sim sim deixa-me só dizer uma coisa estou a ter algumas interrupções de falha de internet o Nuno esteja atento se faz favor está bom está bom fica à vontade então professor Alfredo obrigado Nuno Alfredo boa noite boa noite prazer em ouvir não sabia que estava aí eu não queria incomodá-lo não queria incomodá-lo mas o meu amigo não lhe escapa nada aqui o povo o povo se comunica professor bom te ver Pedro Calafate é uma alegria enorme te ouvir novamente sempre instigante bom saúdo os colegas e saudando a Jemir saúdo toda toda a filosofia da PUC e os colegas estudantes e professores Calafate alegria enorme de ouvir novamente essas pontuações tão pertinentes que você faz desses direitos que foram tão seriamente trabalhados por essa geração de escolásticos ibéricos e ibero-americanos e você traz Marx também a questão da propriedade etc digo bom se durante muito tempo a questão da propriedade foi um tema muito importante e continua sendo sobretudo na demarcação de terras indígenas não estamos falando de propriedade do meio de produção sino de um direito de poder viver num território etc e não ser violentado constantemente na América Latina nós temos uma dificuldade muito grande com estes povos que se movimentam então enquanto enquanto por um lado conseguimos afiançar determinados direitos dessas populações originárias se criam outras que é de restringi-los a um espaço e por isso estávamos pensando com alguns estudantes de trabalhar mais o tema do ius comunicaciones esse conceito formulado primeiro por Francisco de Vitória e que tenta garantir essa essa possibilidade esse direito natural que os seres humanos têm de se comunicar e de transitar de transitar e poder andar livremente pelo mundo hoje estamos cheios de restrições para poder não nos comunicar por esta via Zoom mas sim para nos comunicar pessoalmente e poder transitar pelo mundo então se cria se passa de um sistema que era o sistema da propriedade privada do meio de produção para a restrição geográfica de não poder entrar em determinados países de restringir a mobilidade dos dos povos nativos que são por natureza ou naturalmente nômades das populações de migrantes de refugiados etc então partilhar contigo esse interesse pelo IUS Comunicaciones e te perguntar se tem estudos sobre isso se você sabe de gente que esteja trabalhando isso relacionando esse direito que o Vitória traz com questões mais contemporâneas é uma pergunta obrigado muito obrigado muito gosto também em ver o Alfredo mais uma vez aliás temos que conversar mais tarde vamos só talvez abrir para o professor Roberto deixe-me responder porque eu tenho medo de me esquecer está bem tem que ser uma coisa de cada vez porque a questão do professor Alfredo é interessante e penso que tem dois aspectos uma tem a ver com povos não sedentários comunidades indígenas no Brasil suponho que era que se referia que não são sedentárias e tive o gosto de estudar alguns processos no Supremo Tribunal no Tribunal Federal nós é que temos Supremo no Brasil no Tribunal Federal de reconhecimento de terras indígenas e um dos aspectos que me chamou a atenção era quando um dos juízes que eu não consigo agora precisar o nome chamava a atenção para o seguinte no caso da terra indígena Raposo a Serra do Sol debatia-se no julgamento de 2009 se não estou em erro debatia-se se aquelas terras em Roraima que eram 18 penso que eram 18 mil hectares que eram excessivas e só se deveriam reconhecer as terras onde eles estavam efetivamente mas da antropologia mas aquele nós não podemos conceber essa ideia de estar ali efetivamente porque há aqui um problema da cultura há aqui um problema da cultura e isso tem da cultura daqueles povos eventualmente dessas tradições nómadas e isso poderá inscrever-se no conceito daquele artigo 231 da Constituição do Brasil as terras que tradicionalmente ocupam tradicionalmente não terá a ver com tanto com o tempo mas com as características culturais e aí introduzia-se ou propunha-se que se introduzisse um conceito não civilista de propriedade que exigiria construções efetivas mas outro conceito que vem da antropologia e aqui que o direito vai pedir a antropologia que é o conceito de habitat o habitat de um povo o que é o habitat de um povo e esse conceito é muito mais complexo é muito mais amplo e já poderá talvez dar cobertura jurídica a essa questão que o professor Alfredo Culleton começou por colocar a questão dos just comunicaciones pode enfim deventura integrar-se também aqui neste aspecto que era é talvez o conceito mais importante de Francisco de Vitória é aquele que estava na base da sua ideia de comunidade universal dos povos os just comunicaciones eram um direito natural e essa ideia de comunidade universal seria a concretização histórica progressiva progressiva na base de encontros progressivos entre os povos de uma comunidade universal que teria uma autoridade dessa comunidade universal que já não era nem o papa nem o imperador mas era uma autoridade de natureza jurídica estritamente jurídica era o just gentium a auctoritas totius orbis que todos deveriam submeter-se curiosamente na escolástica ibérica houve uma involução em relação a essa tese de Vitória porque se formos ler Luís de Molina em Évora Luís de Molina escreveu vários volumes muita coisa mas do ponto de vista jurídico escreveu o De Justitia et Iure que publicou em Cuenca a partir de 1591 correspondente às lições dele na Universidade dela e a Luís de Molina já não aceita essa ideia tão bonita que Vitória dizia assim como nós espanhóis podemos ir viver para a França se não prejudicarmos os franceses e ele depois queria estender também podemos ir viver para a América se não prejudicarmos os naturais dessas terras porque há aqui um direito e não era só um direito de visita poderia-se estabelecer a relação com o Kant com o direito cosmopolita penso que no Vitória julgo eu não era um direito de visita temporário era o direito de viver lá o direito de adquirir cidadania uma cidadania o direito de trabalhar nessas terras não é um direito de usurpação é porque a terra aí diria o Kant a terra é redonda e portanto vamos poder porque isso depois vai ter vai ser o problema plasmar-se numa polémica entre Hugo Grosso que eu falei há pouco e em nome da companhia das Índias Holandesas o mar é libero e o mar é cláusulo porque depois há os interesses comerciais que levam Portugal por exemplo a fechar o Brasil ao comércio dos holandeses ou a fechar a Índia ao comércio dos holandeses os holandeses interessados na abertura dos mares o mar é libero o mar é cláusulo e há por exemplo para responder quando o Alfredo me pergunta se eu conheci alguém que estuda talvez o livro mais interessante para estudar o bloqueio dos justcomunicaciones em Portugal é um livro de 1624 do frade carmelita Serafim de Freitas que publicou em Valladolid da Justo Império Lucitanorum Asiático do Justo Império Asiático dos portugueses ou dos lusitanos em que ele justifica há aqui limites sobretudo ao comércio porque o justcomércio era uma derivação dos justcomunicaciones da comunidade dos povos o comércio arrastava as pessoas arrastava as culturas e o sonho de vitória era esse levar de algum modo na Europa o espaço Schengen que foi suspenso na altura da pandemia cada um país bloqueou julgo eu que honra tomar dessa ideia de vitória cada um enfim poder muitos de nós aqui hoje temos os nossos filhos espalhados aí pela Europa uns trabalham em Itália outros na Alemanha outros em Inglaterra já não enfim mas nesses países todos livremente enfim sem fronteiras sem nada estou aqui então faça favor trabalho viva era essa a ideia de vitória uma comunidade de povos que iria depois traduzindo-se em instituições depois se traduziria se complexificaria em instituições e num direito em regras jurídicas do jujentium que teriam que ser respeitadas era isto Alfredo mas esse livro do Serafim de Freitas é interessante Justo Império Lusitanor Amasiático Viu o nosso colega Roberto boa noite Roberto Pedro que grande prazer te ver muito gosto em vê-lo também uma alegria te escutar e quero então te saudar e mandar um abraço virtual para ti com muita alegria te escutei eu peço desculpas que eu cheguei um pouco tarde na tua fala porque havia um conflito de horários com algumas outras atividades e queria dizer que achei brilhante a tua exposição e muito vibrante a maneira como tu te engajas com os assuntos da filosofia política do direito da filosofia prática na tradição da escolástica ibérica que é tão cara e tão comum na América do Sul América Latina e nesse sentido nós partilhamos projetos que são muito próximos o projeto da escolástica latino-americana em conjunto com o estudo da escolástica ibérica Pedro eu queria também saudar a publicação do material sobre restituição isso até me chama atenção eu acabei de terminar a tradução da Ordinatio 4 de extinção 15 do Scotus sobre o tema da restituição de maneira que em breve eu creio que em nossos projetos nós estamos fornecendo um material de base para o estudo desse tema e eu quero fazer uma breve pergunta uma breve provocação para ti sobre esse assunto muitos de nós têm pesquisado no contexto da escolástica latino-americana o tópico da restituição no que diz respeito à escravidão a escravidão naturalmente é um problema específico na história jurídica e política do nosso continente e interessantemente ele também envolve uma teoria da propriedade obviamente não uma propriedade de terras mas uma propriedade de corpos uma propriedade do direito de posse do corpo e de posse do uso de corpos e algo que tem chamado muito a nossa atenção é como em especial no século XVII especialmente os escolásticos e belos desde autores tão diferentes como Molina bem no início do século XVII ou no caso no fim do século XVI até autores engajados como os capuchinhos Francisco de Raca e Epifânio de Moirin como eles se engajaram numa análise crítica do comércio de escravos e é sempre uma parte muito importante dessa ética aplicada da escravidão após a constatação da generalizada ilegitimidade dos contratos a necessidade da restituição a impressão que se tem em ler os autores do século XVII onde o tema da raça e da discriminação étnica ainda era muito tênue se tem a impressão de que os escolásticos ibéricos tinham um projeto crítico de fim do comércio de escravos e um projeto crítico de restituição a minha pergunta nesse sentido que é apenas acentuar o seguinte aspecto algo que chama muita atenção é a insistência que em respeito especificamente a certos direitos digamos direitos protossubjetivos como a liberdade existe um critério sempre muito acentuado de que a posse legítima da liberdade não prescreve quando ela foi usurpada e quando ela foi perdida ilegitimamente não há nenhum decurso de tempo que faça com que ela prescreva e em tese não há nenhum decurso de tempo que faça com que o usurpador da liberdade tenha o seu dever de restituição prescrito naturalmente eles já tinham a consciência de que muitas gerações de pessoas tinham sido levadas da África para o Brasil e portanto uma restituição direta não era mais possível então havia essa tematização da não possibilidade de certos direitos prescreverem e da não possibilidade de certos deveres de restituição prescreverem eu percebi na tua exposição que tu mostras um engajamento muito exemplar com temas do direito internacional contemporâneo então a minha pergunta e provocação é como tu percebes Pedro no nosso tempo no século 21 em que existe uma revisão importante de processos históricos como que no direito internacional o tema da restituição tem sido debatido e tem levado a propostas especialmente se nós levamos em consideração uma consciência moral e jurídica que já existia no século XVII de que existem bens muito importantes como por exemplo o bem da liberdade cuja posse legítima não prescreve e cuja usurpação ou cujo roubo ilegítimo exige uma restituição que pode se exigir no decurso de tempo como que isso impacta o direito internacional hoje especialmente em relação a essa questão obrigado Pedro começando pelos textos da restituição que trabalhei agora aqui que conseguimos publicar agora analisam de facto o problema do domínio parte da questão do domínio e esse domínio em três espécies o domínio de propriedade da propriedade dos bens o domínio de jurisdição de poder civil e o domínio de um homem sobre outro homem por isso é interessante os textos que trabalhamos têm um aspecto interessante e têm outro como dizem os espanhóis tedioso tedioso porque é casuística mas a parte interessante é aquela em que eles analisam a origem do poder civil a origem como para tratar da restituição tem que se tratar da divisão das coisas da legitimidade da posse ou da ilegitimidade da posse nós vamos nas aulas os professores começavam sempre por analisar isso direito de propriedade direito de jurisdição ao poder civil e o problema da escravatura e portanto são os três aspectos fundamentais que o tema que é analisado à luz da restituição e de facto todos consideram que a liberdade não prescreve a liberdade não prescreve Las Casas eu estava aqui à procura de um texto Las Casas onde ele diz exatamente isso não é aquele das índias da destruição das índias é o da regia potestate que eu comecei por falar no início que foi publicado em Frankfurt de facto a liberdade não prescreve e há sempre a necessidade e a obrigatoriedade legal em consciência da restituição da liberdade enfim eu como Roberto sabe não sou jurista embora procure goste de trabalhar na fronteira das disciplinas mas isso implica algum risco não é eu vou acompanhando mas não acompanhei no direito internacional contemporâneo essa questão com se calhar com o pormenor que o Roberto me colocava mas chamou-me muito a atenção alguns textos do juiz brasileiro que citei no fim não sei se o Roberto estava quando falei do professor Cansá Trindade sim acompanhei acompanhei quando ele refere com toda eu aliás se me permite coloquei na abertura deste volume que é a Escola Ibérica da Paz terceiro volume De Restitucione um texto do professor Cansá Trindade que é Separate Opinion of Judge Cansá de Trindade International Court of Justice e o caso é da República Democrática do Congo versus Uganda de 2016 rapaz 2016 uma opinião individual numa disputa entre o Uganda e o Congo e o professor Cansá Trindade escreve assim isto está em inglês eu vou traduzir por isso vou gaguejar um bocadinho não se assustem que é muito pouquinho é só esta este texto aqui pequenino delega-se portanto o legado dos pais fundadores do direito internacional foi preservado na mais lúcida internacional doutrina jurídica internacional desde o século 16 e 17 até aos nossos dias ela marca a sua presença na universalidade da lei das law of nations do direito das gentes no reconhecimento da importância de princípios gerais do direito ou seja que os princípios gerais do direito não são meros subsídios formais mas são fonte a fonte material do direito e também na relevância atribuída à reta razão mas marca também a sua presença no reconhecimento da relação indissolúvel entre a violação e a pronta reparação entre é isto que eu tenho reparado que ele critica nos seus pares nos juízes que com ele formam a corte de Haia é de não haver o reconhecimento da como é que ele diz aqui indissolúvel do elo indissociável conformed by breach and prompt reparation e a pronta reparação o dever de pronta reparação é parte fundamental do legado destes autores do século 16 e 17 dizia founding fathers of international law é no pensamento just naturalista that the goal of prompt reparation was properly pursued eu penso que o o Ricardo também perdão o Roberto também se referia ao debate que está a haver neste momento em França lançado pelo presidente Macron sobre a restituição de de bens trazidos de África precisamente neste neste volume da reparação coloquei um texto do professor de Coimbra do Renascimento Cosme de Magalhães que era um jesuíta em que ele fala a certa altura de da necessidade da necessidade de restituir bens museológicos quer dizer nesta altura não eram museológicos mas relíquias trazidas de túmulos da América ou da Índia neste caso até era da Índia porque Cosme de Magalhães sabia eram sabia japoneses fez um dicionário de japoneses tinha aquela tradição jesuítica dos que escreviam para o mundo e tinha essa relação muito próxima com o Japão com o Oriente era alguém que tinha trazido ao rei de Portugal Dom João III claro temos que ver isto no contexto histórico uma taça de ouro de um túmulo retirado da Índia e que Dom João III agora não vou ler para não incomodar e Dom João III ao ter tomado conhecimento que era uma relíquia retirada de um túmulo mandou devolver mandou restituir ao lugar Isar não era que está a ver há este este tema de facto tem tem mas contemporaneamente há essa questão de tantas coisas que foram retiradas em Inglaterra no Museu Britânico nos museus franceses e também se vai falando enfim da restituição de relíquias trazidas sobretudo de África de Angola e Moçambique mas enfim é um debate que permanece mas é aquilo que se me afigura dizer-lhe Roberto não é muito no sentido porque o aspecto propriamente da complexidade atual do direito internacional contemporâneo limitar-me a dizer isto mas acho que é um daqueles princípios dos uscógenes que falava há pouco dos uscógenes e sobretudo a liberdade então essa não prescreve permita-me só dizer uma coisa um dos textos mais o texto mais bonito que li vejo que o Roberto trabalha também nestas coisas da Escolástica do texto mais bonito que eu li sobre a restituição uma vez que andei vários anos metido a editar a obra do padre António Vieira é um texto em que se calhar eu não há mais nenhuma questão pois não se não há eu era não, não, não professor então é como dizia o outro para terminar em beleza terminar em beleza eu atrevo-me aqui a ler um pequenino texto eu sei que o Vieira é uma personagem muito contestada e complexa e era um homem descrito de circunstância respondia a desafios táticos enfim às vezes e ele diz assim é num sermão da primeira dominga da quaresma 1653 é uma peça de retórica daquelas peças de retórica quando a retórica era dizia penso que era o Roland Barthes a subcivilização do ocidente então aí vai todo o homem que deve ele referia-se ao Maranhão aos senhores de escravos todo o homem que deve serviço e liberdade alheia e podendo-a restituir não restitui é certo que se condena todos ou quase todos os homens do Maranhão devem serviços e liberdades alheias e podendo-o restituir não restituem logo todos ou quase todos se condenam dir-me eis que ainda que isto fosse assim que eles o não cuidavam nem o sabiam e que a sua boa fé os salvaria nego tal sim cuidavam e sim sabiam como também vós o cuidais e sabeis e se o não cuidavam nem o sabiam deveram cuidá-lo e sabê-lo a uns condenam-os a certeza a outros a dúvida e outros a paciência aos que têm certeza condenam-os o não restituírem aos que têm dúvida condenam-os o não examinar aos que têm ignorância condenam-os o não saberem quando tinham a obrigação de saber ah eu não sabia era o que o Roberto a liberdade não prescreve está bem mas ele é meu escravo eu não sabia que aquilo era mas se não sabia tinha a obrigação de saber e se não sabia tinha a obrigação de inquirir enfim caríssimos excelente Pedro muito obrigado muito obrigado mesmo é que agradeço muito obrigado professor Pedro Calafato foi um gosto ouvi-lo muito obrigado a todos os participantes e às questões colocadas tornaram o debate muito mais interessante professor Pedro esperamos poder contar consigo em novas oportunidades só dizer uma coisa eu já fui uma vez de Lisboa a Porto Alegre de propósito só para ir à biblioteca da PUC-RS estive aí dez dias a estudar na vossa excelente biblioteca fui e vim só para ir excelente há dois anos e aprendi muito vocês de facto têm uma biblioteca a par da Unicinos também duas bibliotecas de referência para quem estuda estas coisas enfim são algumas das coisas que disse foi na biblioteca da PUC e da Unicinos que pude estudar pois muito obrigado muito gosto em vê-los aqui os colegas que já conheço os outros que não enfim que passo a conhecer foi um prazer oxalá possamos voltar a atravessar o Atlântico em breve fazer a grande traduzia para a América do Sul e da América do Sul aqui para o Hemisfério Norte boa noite a todos boa noite boa tarde e até sempre um grande prazer Pedro muito obrigado boa noite foi um grande prazer muito obrigado boa noite e bom descanso para todos obrigado com licença